Bom jogos e que prevaleça sempre o espírito esportivo durante toda a competição, beleza? Primeiro jogo a equipe do Rocio contra a equipe da Limeira, fazendo a perfeita para o nosso jovem da cidade. Bom jogo para a gente se preparar, a gente se prepara. Primeiro jogo. Abertura Se inscreva no canal.